Mais um vídeo do canal do Embaixador Churrasco, finalizando um dia especial, aqui agora com o carreteiro. A carne do churrasco vai virar o nosso prato principal na finaleira, aqui na adega da Dom Laurindo. E o que vamos usar para harmonizar? Conta um pouquinho do que vamos fazer agora. Na real é essa. Bom, aqui nós estamos dentro da vinícola, nas caves, onde inclusive aqui a gente fazia a recepção e a degustação dos clientes, agora tem outro ambiente. Aqui é a raiz, aqui é a dela, é a raiz. Quando eu comecei a Dom Laurindo, esse ambiente aqui, só para vocês terem uma ideia, eu fazia jantares ou almoço com reserva, com grupos. Aqui nesse espaço, cheguei a botar 25 pessoas e quem cozinhava era a mãe, que fazia a sopa de capelete, massa, o galitinho no espeto, polenta, radite, salame, queijo, pão e vinho, Dom Laurindo à vontade. Aqui nesse ambiente. A gente deixou de fazer a gastronomia, o foco nosso é vinho. O que vamos harmonizar com o carreteiro? Olha, com essa carne aqui do churrasco que sobrou, que é do costelão, com certeza vai ser uma... Costelão, segura, vamos fazer o link nós dois? Clica no link para ver o costelão de fogo de chão, que aqui tem as sobras do costelão. As sobras, néctares, né? Sobra no bom sentido. No bom sentido. É algo de primeiríssima. De primeiríssima. Então assim, clica no link, costelão de fogo de chão, e aí tu vai entender que carne que temos aqui, para o nosso carreteiro. Néctares. E nós vamos harmonizar com esse vinho, é uma variedade Merlot, memorável, porque memorável? Ao Dom Laurindo. Seu pai. Que é o Laurindo Brandelli, que é meu pai. Eu vou prometer que esse carreteiro que nós vamos fazer junto, vai ser um dos melhores carreteiros da sua vida. Porque nele tem sentimento de tudo que a gente viveu hoje, nas nossas gravações, no Tamarroque que fizemos, ó, clica no link, te lembra? Clica no link, Tamarroque. Tudo que o senhor degustou aqui no canal do embaixador, já sentiu a pegada do canal do embaixador, né? Já, já. Como é que é um canal solto, um canal... é só receita de churrasco? Não, não tem essência, tem amor, tem algo... Que tem dentro de uma garrafa. Com certeza. Com certeza. É isso? É isso. Então vamos fazer junto? Vamos, vamos fazer junto. E para o gran finale, nós vamos, aí na... Que chave é essa? Que chave é essa? Abrir a prisão da Dom Laurindo. Sabe que aqui na Dom Laurindo tem uma prisão? Não sabia disso. Todo mundo que vem aqui e vê essa prisão, gostaria de ficar preso aí dentro dessa prisão. O que que temos ali? Depois vamos mostrar para vocês. Está aqui a chave. Essa é a chave mais importante aqui da vinícola. Aí nós vamos finalizar com uma safra bem evoluída. Não é essa? Velha. Porque o termo velho não fica bem para o vinho e nem para a nossa evolução. Tem uns que evoluem para pior, mas tem uns que evoluem para melhor. Eu tenho certeza que esses filhos que eu coloquei dentro da garafa e ficou aí guardado, eles evoluíram para melhor. E aí nós vamos ter essa oportunidade de degustar junto. Começando o carreteiro então. Vamos lá, estou curioso. Aqui tem a alma do que nós fizemos durante o dia, porque nós temos a carne do costelão. Então vamos colocar um azeite. E tem que ser gordo, mas já tem a carne do churrasco que é gorda. Então aqui, só vou forrar o fundo da panela com azeite. Tirei do ar. Olha só, olha só. Olha aqui. Só forrei um pouquinho. Olha. Com azeite. Vamos chegar com a cebola. Cebolinha. Olha o barulhinho. Olha. Não, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha o barulhinho. Aí. Moda campeira. O cheirinho não é o cheirinho. Sem cheiro. Não, já começou? Já começou bem. Sem cheirinho. Depois o alho. Nada de muito de tudo. Um pouco de cada sabor. Para ter aquela harmonia. Já entrou o alho. Um pouquinho do pimentão vermelho. Dá vontade? Dá. Mas eu não quero. Aí que está a essência da coisa. Não é no olho. É no sentimento. Um tempero a mais. Aonde que ele vai se sobressair depois. Isso aí. É aquela medida. É que nem fazer uma assemblagem. Um corte de vinho. Tem que bom. Quanto de um. Quanto do outro. Não é colocar mais. Porque vai. Ele vai se destacar. Não, não. Olha o aroma. Sente o aroma. Nossa. Não. É durante. Durante a alquimia. O cozinheiro já vai. É. É isso aí. Agora é o seguinte. Aquela carne. O resultado do dia está aqui. Resultado do dia. Está aí. Tudo que nós vivemos. O costelão. O tamarroque. O entrecô. Olha que loucura. Aqui tem memória do dia vivido. Aqui temos dez pessoas. Então carreteiro dá pra dez. Então tem que ter carne e arroz pra dez. E o carreteiro não pode ser só arroz. Fritadinha. E aqui mais um pouquinho. Aqui. Aqui. Deu. Suficiente. Vamos lá. Panela de ferro. Essa panela. Quem produz. É um amigo meu. Amigão. Fez um curso comigo em Gramado. O Paulo que fez o costelão. Clica no link. Pra ver o costelão que fez com o Paulo. Riet. Armazém do campeiro. Então ele produz essa panela de ferro. É a dele. Fantástica. E aí o seguinte. Ele deu uma dica. Ele teve que ligar pra mulher dele. Ah, mas tem uma história do açúcar no carreteiro. Sim. Qual é a história? Eu já fritei a carne. Eu puxo tudo pro cantinho. Olha só. Libero tudo. Libero. Libero. E aí nesse canto aqui eu largo açúcar. Três colheres de açúcar. Que vai fazer com que fique douradinha a carne. Olha que legal. Olha essa dica. Aqui. Vou dar uma caramelizada no açúcar. Pra que essa carne fique mais dourada. Dourada. E a minha mãe faz isso. Desde que eu sou pequeno. Olha. 49 menos 9, né? 8. Faz tempo, né? 40 anos. Mais de 40 anos. Ela sempre quando faz um bife. Um bifezinho. Ela dá uma... Uma queimadinha no açúcar. Uma dourada. Dourou o açúcar. Dourou. Aí eu puxo o que eu tenho. Olha que loucura. Olha aqui. E olha que muda a cor. Se tu acha que não muda, tu já entra na fantasia que muda. Olha aqui. Vê se mudou. Vê se não ficou mais dourado. Aham. Que cor. Toma um vinho e já acha que era tudo dourado. Aí. Olha aqui. Olha aqui. E não vai adocicar nada. Eu já tenho... A manha do churras... Do carreteiro. Eu já tenho sal da carne. E não posso me empolgar no sal do carreteiro. Tá? Então olha só. Olha a douradinha que deu esse açúcar. Porque no canal do embaixador é o seguinte. Eu fazia do jeito. Hoje eu fiquei sabendo que o açúcar dá um toque. Me lembi da minha mãe. O Paulo me deu a dica. Já vamos ver como é que fica então. Ah, então é o primeiro que você vai fazer com açúcar. Com açúcar. Com açúcar. Eu me achava o cara do carreteiro. Mas aí recebi um toque do Paulo. Do Arrozinho e do Campeiro. Não vou. Por que que não vou experimentar? Vamos aprender, né? Deixa eu... Ó. É um cara que já esquentou a água para comer o carreteiro aqui. Agora entra o tomatinho. Tomate. Tomate cereja. Pode ser o italiano. Olha só. Barulho. Barulhinho. Barulhinho. Qual o aroma? O aroma. Sente o cheiro. Cheiro. Sente o cheiro. Vamos lá. Empurra, empurra. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Aqui. Vamos deixar dar uma descansadinha no tomate. E aí vamos entrar com o arroz. O arroz é o seguinte. Para a galera de 10, 3 xícaras. Pelo que eu tenho de carne, 3 xícaras de arroz. Mas qual é o tamanho da xícara? Não, xícara de café. Café normal, não cafezinho. O café da manhã. Café da manhã. Aqui. 1. Deu uma desidratada no tomate. 2. Campeiro, né? 3. 3. Estamos resolvidos. Não pode ter muito arroz e pouca carne. Então agora vamos dar uma mexida. Não, pelo aroma já deu pra sacar aqui. Já deu pra... Aí eu vou dar uma corrigida no sal aqui, ó. Ó. Aí vem aquela coisa do amor pela gastronomia, né? Tipo assim, já tem o sal. Eu vou colocar uma colher de sal. Me vem na mente agora, baixou o Dalai Lama. É uma colher de sal. Rasa. Sem provar. Você vai botar sem provar. É aqui, ó. É que eu tenho que sentir no coração. Ah, perfeito. Tem alguma coisa que não instinta? Eu também faço assim quando eu vou cozinhar pra minha casa. É, não é? Também faço. Deixa eu achar. Vamos pelo que eu acho. Isso. Colher rasa. Fechou. Aí eu vou querer uma pimentinha. Uma pimenta que tem lá no... Ali na frente, nos seus temperos ali, ó. E é da boa, hein? Pimenta da boa. Eu gosto muito de pimenta. E essa aí é da boa. Ah! Eu já vi que o improvisado aqui tá bem mais ou menos, hein? Ah, tá louco. Chaleirinha quente. Água quente. Não, não, não. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Molhadinho, molhadinho. Quinze minutinhos. Pode marcar no relógio. O amor vai estar pronto aqui. E agora é só pra cozinhar o arroz. Quinze minutinhos no fogo baixo. E vamos largar ele molhadinho com azeite de oliva. E aí... Aí vamos ver com o vinho, né? Sempre o vinho, né? É, com certeza. Ó, olha... Um bom prato tem que ter um bom vinho. A tampa, a tampa. Aí, tá na dúvida do tempero? Ó, tá na dúvida do tempero? Eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Esse caldinho aqui, ó. O senhor vai me dizer o que o senhor achou? Hoje em dia é blend, né? Blend. O que o senhor achou? Se você estiver com um pouco sal, me avisa. Porque ainda vai largar um pouco da carne do churrasco. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. E esse, acho que tá bom, ainda vai vir carne do churrasco. Vai sair o sal ainda. Isso. Tá legal? Tá legal. Então vambora. Tá legal. Uma que eu prefiro sempre... Toda comida com um pouquinho a menos de sal que não um pouco a mais de sal. Porque tem muita gente que costuma exagerar no sal. Ó, eu gosto de deixar meio tampar, assim. Sempre uma saídinha. Por quê? Pra não ficar abafado demais. Ó, eu deixo assim, ó. Dá uma circuladinha. Fechou? Fechou. Daqui a 15 minutos, o carreteiro tá pronto. Ó, aqui chegou o momento. Era 15 minutos, né? Estamos nos 13. Olha aqui, ó. Olha como é que eu tô com... A panela toda tá quente. Eu tenho que entender que tudo tá quente. Tudo tá quente. Então não é só o fogo lá embaixo. Eu já posso desligar. Ó, desliguei. Continua borbulhando. Eu tô com essa suculência. Agora eu fechei. 13 minutinhos. Vamos servir os pratos. Não pode deixar secar. Não seca. Essa suculência faz o fato do carreteiro. Aham. Tá, fechou. A panela continua quente. Continua trabalhando o arroz. Aí, vamos ver o que acontece. Se o senhor vai abrir a chave da cadeia. Se vai abrir a prisão, não. A prisão. E vamos libertar algum aí pra gente... Olha só. Deixamos descansando. E olha... Não, tem até textura. Mas ó, ficou no ponto certo o molho. Olha a textura. E o carreteiro eu posso mexer à vontade. Ó, não tem problema. Molhadinho. Molhadinho. Agora eu quero fazer o seguinte. Olha só. O senhor vai dar o gran finale. Largando a salsinha por cima. O senhor vai dar o gran finale aqui. Aí. Posso colocar toda a mão? Pode, 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 pode. E eu vou levar lá pra mesa. Aí. Eu sou aprendiz e tô aqui, né? Não, mas... Ajudante, hein? Eu tô na propriedade. Aqui. Finalizamos aqui, então. Olha o carreteiro. Aqui. Que loucura, hein? Vou servir, então, aqui na vinícola do Dom Laurindo para o nosso degustador oficial do dia. O que degustou hoje, hein? Olha, olha. Que engrave isso aí. Não, não. O boquinho degustador. É uma máquina, né? Uma máquina. Então, assim, aqui. Vou lhe dar os instrumentos. E o senhor me diz. Só um pouquinho que aqui tem... Ó, vou... No cantinho, no cantinho. Aí. Esse azeite de oliva é de onde? De Caçapava do Sul. Prosperato. Mano, tem um sócio meu que é... Velho de um azeite, hein? Tem um sócio que é de lá. Deve ser bom, então. É muito bom. Vamos lá. Muito bom. Então, vamos lá. Posso? Fica à vontade. E aí o senhor vai dizer que se eles dão um like no vídeo ou não, né? A parada do degustador, da Lailã, né? Por isso que eu digo. Hum... Pode dizer que tá ruim. Hum... Tá ruim, não gostei. Hum... Tá excelente. Nota 10. De 0 a 10, tenho que dar 10. Parabéns mesmo, hein? Muito bom mesmo. Textura, sabor, o gosto dele, assim, o aroma ficou... Então, vamos fazer. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Pegou! O senhor que vai conduzir, então. Estamos aqui. Olha só. Nós estamos aqui dentro da vinícola Dom Laurinho. Aqui é onde começa o processo de elaboração. O vinho, a qualidade do vinho não começa aqui. Começa lá no vinhedo. Matéria-prima, boa uva. É que nem fazer um bom churrasco. Tem que ter o quê? Uma boa carne. Qualidade, qualidade é um insumo. É, é isso aí. Então, feito lá o primeiro passo, aqui é onde acontece todo o processo de elaboração. Só aqui, aqui. Tá Dom Laurinho. A pessoa aqui é que nem o chefe na cozinha que vai conduzir todo o processo. Então, você tem que cuidar de todos os processos. Fermentação, decantação, o cuidado depois da maturação do vinho, né? O que acontece aqui nas pipas de aço inoxidado. Eu sou leigo aqui, eu vou lhe perguntar aqui, ó. Ah, 24 mil, o que que seria? Litros. Litros. Cabe aqui dentro. A capacidade numa pipa dessa. E aqui tem um registro. Não, isso aqui é a empresa que fabricou a pipa. O que que tem aqui dentro? Tem vinho aqui dentro? Aqui dentro tem vinho, tem um taná, safra 2019, né? A gente tem um registro, tem no computador, a gente sabe em todas as pipas o que que tem. Vamos pra história um pouquinho? Então, vem pra cá a fermentação, lá depois ele vai nas baricas de carvalho pra maturação. Não é envelhecimento, matura. Maturação. Então, o senhor não é envelhecido, o senhor é maturado, é isso? É, é isso aí. Evoluído. A gente vai maturando e evoluído. Evoluído. Elaboramos espumante pelo método tradicional, que é a fermentação na própria garrafa. Aqui, Mauro, só pra você ter uma ideia, quando comecei a Dom Laurindo, um pavilhão bem simples. Em 91. Em 91. Aqui é onde se começou, depois a gente foi ampliando, fazendo essa parte aqui no Tino. Eu comecei o açougue lá em 91. Foi o açougue em 91. E nós começamos a Dom Laurindo em 91. Aqui é onde que então tem essas pipas, barricas, que se diz, é de 225 litros, carvalho francês, aonde que ele vai maturar. O que que acontece? Quanto tempo fica o vinho aqui dentro? Fica de seis meses a 24 meses. Depende do vinho e depende do... Quase a produção de um boi. É. De qualidade, 24 meses. Boa conversa. Ligando a produção de uma cara de qualidade. Perfeito. E qual é a função disso aqui? Carvalho e... Por que carvalho? Tem duas funções aqui. É madeira, né? A madeira é porosa. Essa micro oxigenação, essa troca que tem, essas reações físico-químicas que tem, faz com que os taninos que estavam na uva, passou para o vinho, ele vai maturar, ele vai aveludar, ele vai dar volume de corpo para o vinho e vai amaciar. Vai dar aquela sensação de redondez no tanino. E essa madeira passa aromas e sabores, os aromas que, algo que lembra, canela, chocolate, baunilha, coco, torreflação de carne. E o senhor pode reutilizá-las depois? A gente usa ela seis... Quantas vezes? Usa seis anos. Seis anos. Então depende se é um vinho que fica 24 meses, mas usa seis anos... Aí vão ser três anos de produção de vinho na barriga. Exatamente. Então seis anos e depois a gente... E tem aquela história de quanto mais curtida, melhor? Não, né? Porque aí tem uma data de qualidade. Para vinho, não é quanto mais curtida. Para conhaque, para uísque, aí sim, a madeira, quanto mais curtida, melhor. Uma perguntinha fugindo de tudo isso. O senhor toma vinho todo dia ou não? Me conta a realidade de quem tem toda essa... É como se fosse um castelo, né? Ah, eu tenho o castelo do vinho. O senhor toma todo dia ou não? Ah, tomo duas de semana, dou uma... Nas refeições, o eu bebo vinho ou não tomo nada. É vinho. Não é suco, não é... Ou é vinho ou não tomo nada. Se é o dia bom, se eu tenho que sair, tenho que dirigir agora com essa lei, sei que eu não tomo nada. Mas se não, em todas as refeições, o vinho, para mim, é um complemento da refeição. É um alimento. É um alimento. Uma refeição sem vinho é uma refeição... É como eu. Uma refeição sem carne, sem churrasco, não é uma refeição. Tem que ter a carne. Imagina o belo de um churrasco sem um vinho. Sem vinho, é. Eu não entendo nada contra os tomadores de cerveja. E de Coca-Cola. E de Coca-Cola. Mas quando eu ouço o pessoal, vamos fazer uma churrascada com cervejada, o meu estômago aqui já fica revoltado. Entendi. É o vinho, é o vinho. Aqui, mesma história. Mesma história. Mesma história. E aqui, nós estamos chegando na prisão da Dom Laurinho. Eu quero saber se o senhor vai abrir a prisão, provou o carreteiro, gostou do carreteiro ou não? Não, não. Sinceramente, o abre ou não abre? Não fala nada. Se abrir, gostou. Se não, abrir ou não, só. Porque eu vim de novo, tento melhorar, vejo o que eu faço. Como, ó. O desafio foi, ó. Não, não, só um pouquinho. Ó. Ainda tem o cheiro do carreteiro no ar. Com certeza. Então, é sinal que o carreteiro... Ficou? Ficou excelente, excepcional. Então, como eu prometi, né? Eu vou ter que abrir essa prisão. Vou soltar com a chave. Essa prisão aqui que todo mundo gostaria de ficar preso aqui dentro. De preferência com saca-arolho e com uma taça, né? O vinho é como os homens. Com o tempo, os bons apuram. E os maus azedam. Cícero, 75 anos. Antes de Cristo, antes de Cristo. Vai abrir, então. Foi feito uma aposta. Eu perdi porque o carreteiro realmente ficou excelente. O senhor ganhou. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Se o senhor perder, o senhor não abria. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, olha que momento, hein? Orgulho, 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 orgulho. Vamos pra esse lado. Ah, tem todo... Não, não. É bem assim, né? É bem assim. Meu... Olha o que é isso aqui. Olha o que é isso aqui. Olha aqui. Mauro. O senhor sabia que tem uma vinícola em Portugal chamada Mauro? Tem um vinho Mauro. É? Eu descobri isso aí. Olha só. Vinho Mauro. Eu vou te deixar agora e te fazer um desafio. Menos... Ai, menos! Menos! Menos do 94, pra trás, aqui 93, 92, 91. Daqui pra lá, escolha... Não, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha, como bom churrasqueiro... Vai olhando aí o varietal, a safra... Merlô, 2002. 2002. Não, mas olha... Eu tô emocionado. Olha, eu tô entrando aqui nas teias, né? É, isso aí, ó. Nas teias, nas teias. Você imagina quantos anos que tá aí esse vinho... 2004. 2004. Se tu quiser coisa mais... Não, ó, 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 ó. Como quem quer... Pega uma carne especial. É, isso aí, ó. Pra cá vai diminuindo? Não, pra cá. Pra cá. Ah, não, 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 não. Então... Eu aprendi com o senhor hoje algumas coisas. Aqui. Cabernet, salvinho. 2001. Fica com dor ou não? Não, não, não. Fica à vontade. Eu só falei, ó... Do 94, 93, 92, 91... Eu vou... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Daqui pra lá, fica à vontade. Eu vou procurar algo marcante na minha vida, pelo ano. Isso. Mauro, eu não faço isso aqui com ninguém. Não. Deixar livre... Tá aí nas tuas mãos. Vem um ano que você imagina... Eu vou puxar e vou ver se tem algum significado na minha vida e vou lhe dizer. Me ajuda aqui que eu tô sem... Cabernet, salvinho, 94. 94. Qual é um ano marcante na tua vida? 94, meu terceiro ano de açougue. Meu terceiro ano de açougue. Não, não, não. É marcante. Não é marcante. Eu queria buscar um 2003, que foi quando eu comecei minha história no Sebrae e tal. Então, vai aí, ó. Você viu 2002, abaixo de 2002, deve ter 2003. Não? 2002. Tem a plaquinha em cima aqui, Diálogo. 2001. 2003. Mostra aqui pra... Aqui. 2003. 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha. Ah, olha aí. 2003. Eu comecei no Sebrae lá no... Tem uma bela história e vamos ver. Vamos ver. Foi uma safra boa. Vamos ver como é que... Foi uma safra boa? Foi uma safra boa. Então, agora nós vamos abrir o vinho, que é um Cabernet Sauvignon, safra de 2003. Que estava na prisão. Na prisão. Eu escolhi porque foi uma data marcante na minha vida. Perfeito. Por que essa data marcante? Porque eu comecei meu trabalho no Empretec. Uhum. Ok? Ok. E aí o senhor me diz assim, safra de 2003 foi uma safra... O senhor se lembra? Se foi boa ou se não? Lembro. O senhor tem as safras na cabeça, assim? Tenho, tenho. Eu vou falar assim, ó. De quando eu comecei a Dom Laurindo, em 91, até hoje. 91 foi uma safra excepcional. 99, 2000, 2002, 2003, 2005, 2012, 2018 e essa última que nós escolhemos, 2020. Excepcional em que sentido? As condições climáticas para a uva ter um potencial qualitativo para ter o resultado para o vinho foram excelentes. Então, tivemos vinhos de excepcional qualidade. Vamos ver esse aqui, um 2003. Para 2020, quantos anos ele tem? 17? 17. 17, tá quase chegando à maior idade. E eu lhe pergunto assim, ó. Para mim é emocionante o senhor estar fazendo esse ato agora, né? Quando o senhor pega e abre um vinho, que por acaso eu escolhi, né? Foi acaso, né? Foi acaso. De ser uma safra... Uma safra boa. Uma safra boa. Como é que o senhor se sente, tirando da prisão, que o senhor chama ali a prisão, né? Isso. Um vinho de 2003 e abrindo aqui, qual é o sentimento? Bom, é... Perda? Com certeza. Perda? Não, tô brincando. A primeira coisa, né? Aquele é dor no coração. A perda? Porque... Eu perdi uma garrafa. Tô diminuindo lá mais uma garrafa. Mas vinhos bons e vinhos evoluídos são vinhos para você compartilhar num momento bom, num momento agradável, num momento com amigos. E hoje... Valeu o dia. Valeu o dia e tá aqui o momento para a gente fazer isso. Se eu tivesse pego esse vinho sozinho e aberto e tomado, ele não tem o mesmo sentimento, o mesmo valor, aquela explosão de aroma e de boca de você compartilhar junto com alguém. Depois de um dia especial que vivemos aqui nas gravações, né? E depois de um dia especial que nem hoje. Bom, o que eu fiz com você, Mauro, hoje é de... Pode entrar aí e escolher a garafa de vinho? Aqui eu não faço isso aí. Não é isso aí. Eu abro em algumas ocasiões muitos especiais e quem vai lá escolher o vinho sou eu. Hoje foi um momento muito especial. Vamos ver como é que tá o vinho, Mauro? Vamos lá. Pensando que ele tá 17 anos esperando pra sair daí de dentro. Vamos acordar ele agora, né? Vamos acordar ele. Que sono profundo. Por que eu tô puxando devagar? Se eu pegar e puxar rápido, pode quebrar a ólea. Porque ela tá aqui há muito tempo, ela tá meio agrudada. E com o tempo ela vai perdendo até um pouco a elestacidade, coisa assim. Então por isso que tem que ter essa paciência, essa calma pra você puxar ela fora inteiro. Ó, Dalai Lama, né? No churrasco, no vinho. Ela fez o efeito dela de vedar bem, não teve problema de vazamento, né? E pelo que o senhor abriu lá na gravação, um vinho mais jovem. E olha como ele tá curtido na ólea, né? Ele tá curtido na ólea. Olha aqui. Uns 14 anos na garrafa, né? É. E como é que tá o aroma aqui na ólea? Perfeito. Aqui já dá pra analisar aqui, imaginando o que tem aqui dentro. Vamos lá, Mauro? Vamos lá. Olha a cor dele, ó. Puxando pro cobra, né? Puxando pro cobra. Cortelha, cortijolho. É normal que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele tem muita coisa pra te transmitir. No aroma. Ah, mas é impressionante. No aroma, ó. Agita. E a cada vez que você vai agitar, você vai ver que vem uma explosão de aroma, buquê, especiaria aí, de evolução. E no paladar. Saúde. 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 CHRISTIVOï. Saúde. 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 Obrigado.